Olá pessoal, bem-vindo ao canal Liga Tênis Clash Brasil. Agora eu vou jogar mais algumas tours, acho que ontem eu mostrei para vocês eu jogando na Tour 1. Agora eu vou jogar a Tour 5, que é a tour que eu mais jogo. E aí para vocês verem um pouco como é. Eu tenho uma certa vantagem na Tour 5, vamos ver como vai ser o matchmaking agora, mas vocês vão perceber que acho que tem uma boa chance de eu pegar jogadores um pouquinho mais fracos. Mas só para vocês perceberem como é a Tour 5. E a partir da Tour 5, os jogadores começam a jogar muito com o Kaito, ainda mais com o meu número de troféus. Eu tenho um número de troféus alto, 1.800. Então em geral eu devo enfrentar só outros Kaitos também. E aí eu vou mostrar para vocês como eu jogo. Eu sei que eu tinha prometido jogar na Tour 3 para simular o torneio júnior, eu vou fazer isso. E eu quero dizer também para o pessoal que se eles quiserem que eu simule a Tour 1 com outras cartas, então, por exemplo, sem Carbloading, que é uma carta que só é possível pegar na Tour 7, eu posso simular a Tour 1 jogando sem Carbloading. E também no fim de semana, quando eu for jogar o torneio, eu vou gravar aqui, para vocês poderem acompanhar meu desempenho e ver como eu fui, qual foi minha estratégia. Mas eu vou usar basicamente as cartas que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Mas eu vou mostrar aqui como que eu jogo na Tour 5, né? Aqui estava a minha configuração que eu usei para a Tour 1, mas eu vou colocar a minha configuração habitual aqui, então eu gosto muito da Estrela Ninja. E eu posso tanto pegar a resistência como o levantamento de peso, elas estão quase iguais, mas eu vou pegar a resistência. E aí eu fico com 319 de TP, é um TP bem alto, mas também porque eu tenho muitos troféus, então eu já jogo no jogo desde que o jogo começou. Vamos lá, vou jogar Tour 5, vamos ver o que vem. Vou tentar evitar usar cartas, mas se o adversário tiver duas mãos fortes, eu vou ter que usar cartas. Vamos ver o que vem. E eu vou acabar usando cartas, vocês vão ver, o arame, o arame siberiano e a tripa justiceira, sempre esqueço os nomes, porque eu ganho elas nos torneios, eu nem sei muito como gastá-las, porque agora as cordas de estamina são mais importantes. Mas se eu precisar de pegada longa, eu vou usar essas cordas e não uma corda mais básica, porque eu tenho elas sobrando, na verdade, por causa de títulos que eu ganhei no torneio júnior e nos torneios hook. Então, mas vamos lá, vamos ver o que aparece para a gente. Vamos ver, vamos ver. 54,60, vou precisar de cordas para... Talvez, é, eu coloquei corda aqui, mas vamos ver, vamos ter que fazer um bom resultado com essas cordas agora. 54 no forehand, vamos jogar no forehand. Ele tem mais estamina que a gente, talvez eu devia ter pegado uma corda de estamina, mas vamos lá. Ali eu joguei na paralela, talvez eu pudesse ter jogado cruzado, mas... Mas estamos bem, vamos lá. Vamos tentar forçar mais no forehand dele. Forehand, forehand... Agora dá para fazer uma paralela, tá? Não joguei bem essa paralela, hein, gente? Ó! Ih! Ai, que erro bobo! Que erro tolo! Mas vamos lá. Vamos acertar essas paralelas, amigo. Paralela! Paralela! Ai, como eu só joguei bem? Paralela! Gente, vamos acordar, amigo. Acorda, amigo. Acorda que a coisa está feia. É a pressão. O que aconteceu? O que aconteceu? Sentiu a pressão do outro lado. Aí meu amigo Dani querendo tirar a minha concentração, mandando mensagem, mas não vai acontecer isso não, Dani. Jogamos aqui no backhand. Eu tenho que jogar melhor, amigo. Olha aí. Olha aí, olha aí. Eu estou perdendo estamina. O jogo está complicado, amigo. Vamos acordar para a vida. Bom ataque. Boa! Isso aí! Ataque forte, amigo. Vamos! Para cima! Para cima! Boa! Boa! E olha que a estamina o bicho está feio. Ou a gente começa a aceitar ou a casa cai. Um saque. Ih, rapaz. Está desesperado. Sentiu a pressão. Vamos para cima. Vamos! Estou jogando mal. Estou jogando mal. Mas agora tem duas devoluções. Agora é a hora. Estamina está o bicho de ruim. Ah! Ufa! Agora tem que matar com o Union aqui porque a coisa está feia. Vamos lá, amiguinho. Ah! Isso! Vamos! Eu realmente brinquei com a sorte nesse jogo. Mas ganhamos de 7x4. O amiguinho falou bela jogada. Eu também digo. Valeu, amigo. Bom jogo. Vamos aqui jogar agora outro. Subir no ranking. Eu não ligo muito, tá? De subir no ranking. Então. Mas. Vamos lá. Outro joguinho. Vou tirar essa corda aqui. Talvez a gente não precise dela. Mas eu tenho a obrigação de jogar melhor, hein, gente? Então. Está feia a coisa. Vamos lá. Segundo joguinho aqui. Mil. 47x37. Pelo amor de Deus, né? Se eu colocasse corda seria um papelão. Vamos jogar aqui. 37x37 no backhand. Vamos lá. Explorar o backhand da Florence. Nossa. Tem muita obrigação de ganhar face, hein, gente? Toma a pancada. Toma outra pancada. Bora. Bora. Para cima. Vamos lá. Força no backhand. Fugiu demais. Eu ia mandar do outro lado. Fugiu de forma inconsequente. Florence inconsequente. Hashtag. Vamos lá. Nossa. É hashtag Florence inconsequente. Ô, Florence. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada que está feia, hein? Ah. Podia jogar mais no canto. Vamos, amiguinho. Vamos para cima. Vamos lá. Florence inconsequente vai sacar de novo. Bom saco. Devia ter angulado, hein? Brinquei com a sorte. Brinquei com a sorte. Nossa. Bora. Bora com essa Florence. Coitada. As estatísticas dela. Ela deve estar pê da vida com o jogo. Deve estar pê da vida com o jogo. Vamos lá para cima. Opa. Pegou. Nossa. Eu brinquei demais. Rapaz. Rapaz. Eu achei que estava ganho. Me movimentei mal. Respeitar a Florence. Tem essa não. Tem essa não, Florence. Respeita aqui o Kaito. Respeita o Kaito. Boa. Para cima. Bom jogo. Mas como eu disse para vocês. Eu tenho uma certa vantagem. Porque eu tenho várias cartas nível 11. Para vocês me estranharem. Por isso que eu tenho essa vantagem. Ganhei minha segunda seguida. Vamos jogar aqui uma outra. Uma terceira partidinha. 1.206. 50. 55. Já é golpe respeitável. Ah. Não. Vamos pegar essa aqui. Estamina. Ai. Não deu tempo. Nossa. Ele tem 51 de estamina. Hum. Ferrou. Ah. Mas ele também não usou. Vamos ver. Mas ele tem mais estamina que eu. Devia ter pegado estamina. Mas. Tamo lá. Errinho. Bobo. Eu não lembro se o pior é for hand ou back hand. Eu acho que é for hand. Mas. Ih. Joga mal. Joga mal. Vamos lá. Para cima Kaito. Para cima. Agora aqui eu vou brincar um pouquinho. Dar uma curtinha. Ih. Rapaz. Mandou errado. Mas. Se eu chegasse na bola também. Ele estava. Estava descoberto. Vamos lá. Para cima Kaito. Ah. Boa. 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 1.200. Para 1.200. Você tem que jogar melhor. Amiguinho. Vamos Kaito. Acima. Posso tentar sacar melhor também. Gente. Eu estou. Nem estou pensando muito em saque aqui. Porque o Kaito não saca da grande coisa. Mas. Podemos tentar sacar um pouquinho melhor. Porque na. Na. Tour 5. 6. 7. O saque não faz lá uma mega diferença. Mas. Acho que se eu estivesse jogando a Tour 7. Eu estaria um pouquinho mais concentrado no saque. Talvez eu não tenha mais saques. Porque está acabando muito rápido esse jogo. Mas. Eu vou tentar jogar mais um jogo. E aí. Vamos concentrar um pouco mais no saque. Para ver se eu consigo fazer uns saques legais. Vamos lá. Pegou. E para cima. Pô. Kaito. Vamos matar esse jogo aí. Kaito. Boa. Para cima. Mais uma vitória do nosso amigo Kaito. Sem dar chances para o adversário. E agora eu vou jogar a última partida. Estou quase na zona de promoção. Mas eu não quero muito não. Vai dificultar meu torneio. Então eu não ligo muito para isso. Mas. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Eu deixei aqui a corda. Não consigo colocar a corda normal agora. Mas vamos ver. Vamos ver o que vem. Qualquer coisa. Coloca o de estamina. 1.100. 52 de estamina. Vamos colocar uma cordinha coringa. Para simular. 50 de forehand. Vamos para cima do forehand. Acima do forehand. Tem obrigação de ganhar. Ele não colocou corda. Eu não sei se eu devia ter colocado corda. Mas vamos lá. Ó. Andamos aqui no backhand. Mandamos ali na paralela. Está defendendo bem. Repete aqui. Mandar no contrapé uma boa também. Porque ele vai correr para o outro lado. Então essa é uma dica também que eu dou para vocês. Podia ter sacado melhor. Como eu disse. Eu falei de sacar melhor. Eu não estou sacando. Vamos lá. Ó. Me concentrar no meu saco. Vocês veem que eu só estou sacando cruzado. Eu vou sacar um saco aqui no meio agora. Ó. Foi bem no... Podia ter ido mais na ponta, hein. Mas esse meu adversário aqui também não... Não está em forma, hein. Vamos se movimentar melhor, amiguinho. Olha aí. Vamos se movimentar melhor. Assim. Quero o jogo duro, rapaz. Está bom não. Está bom não, amigo. Está bom não. Está passando vergonha. Vamos lá. Depois eu vou gravar uns joguinhos na Tour 7. Aí a chapa esquenta. Mas esse meu amiguinho vivo aqui... Amiguinho. Vamos lá. Vamos. Vamos demonstrar a reação aqui. É, gente. Vocês viram. A Tour 5. E a quem tem carta nível 11. É... Quem está do outro lado sofre. É... Mas é isso. Mostrei um pouquinho de como é a Tour 5. Agora, como eu disse, estou na dívida em relação a mostrar como jogar na Tour 3 para o torneio Junior. Também posso fazer outros vídeos para o torneio Hulk. É... Com outras cartas, se vocês quiserem. E eu quero jogar Tour 7. Para vocês verem as bestas jogando. É... E aí com 1.800 troféus, aí é pura emoção. E aí talvez eu fique nervoso nesse vídeo. Porque perder na Tour 7 dói muito para mim. É... Porque eu quero abrir a Tour 8. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like. É... Se inscrevam no canal. Enfim, acompanhem aqui. Né... Acho que... Toquem ali o sininho. Ainda estou aprendendo a lidar com o YouTube. Mas... Coloquem ali nas notificações também para saber quando tem vídeo novo. Valeu, pessoal. É isso. Até mais.